MÚSICA Ora, boas pessoal, estamos então aqui para o oitavo episódio da série do The Forest Estamos aqui com o Gu 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 E ai? Quanto que que tu estás a fazer? Eu estou aqui fazendo mais Totem Mais Totem? Sim, fiz mais um Acerte, tu estás a achar recurso em Totem, não sirve para nada, homem Cara, você vai entender que vai servir Galera, ele não está acreditando que Totem afasta os bichos daqui Ele não acredita Mas, eu assisti nada, cara Cara, eu assisti uma série de The Forest já Sim, as armadilhas ajudam, mas os totem mantém-lhe longe. A comida está feita! A comida está feita! Não sei se tenho comida no inventário! Ah, sério? Eu peço-te uma cena, tu não fazes nada, tu fazes-me a fazer coisas que não interessam. Interessa assim. Interessa pra nada. Ah, tem comida no chão aqui. Deixa eu pôr aqui na fogueira. Ok. Uma. E duas. Pronto, tá ali. Quando estiver pronto, já eu vou comer. Ok. Bom. Fica rápido, se quiser ir ali já, já vai ajudar. Não, pois eu não perco aqui a madeira. Pode se deixar que eu pego, pode ir lá comer, eu pego a madeira aí pra você. Mas tá aqui o boi da madeira, eu vou precisar de ajuda na mesma. Se passar do ponto, você não vai recuperar toda a sua vida, é sério. Vai, anda lá. Eu acho a madeira aqui. Procura a madeira aqui. Mas estão boias. Tá aqui, olha. Tá, pode ir lá, vai. Sim, vou pegar só os dois e vou já. A gente podia fazer uma armadilha pra coelho, né? Pra parar de comer carne de tartaruga. Já tô enjoado já. Tu não vais de quantos? Dois? Sim. Ok. Não. O muro tá ficando pronto já. É isso que eu devo fazer, tipo... Não, ah, foda-se. Que foi? Tu meteste a madeira ou não devias? Ué, mas tu não tava apoiando ali? Ah, mas eu tava fazendo o primeiro dois a dois em todo lado. Ah, qual que é a diferença? A diferença é que eles não saltam. Percebeste? Ah. Então põe mais dois aqui, ó. Só tenho um. Percebeste? Ah, mas você é cheio de frescura, viu? Nada mesmo. Então, é mais fácil, mais rápido. A gente precisa de clothes. Olha, eu tenho... Ah, dá pra mim... Dá pra mim evoluir meu machado. Tô colocando dentes. Então olha, ainda pra pegar madeira, mas é. Antigo estado de dia. Só pra gente terminar pelo menos este episódio com... Com... Com pelo menos um muro feito. Mas se até aqui um... Só árvores cortadas. Oi, tá aqui dois gajos. Sério? Estou a vê-los? Deixa eu ver. Elas estão a passar atrás. Não, eles não olham. Não, então. Mas és estar a afetar a bugada. Tenho que pegar o tárvores és estar a afetar a bugada. Estás a fazer o que? Apenhar madeira? Como eu te pedi? Vou começar a fazer agora. Ah... Lênia de mim. Cadê? É preciso mesmo de subir. A gente precisa plantar as árvores de novo. Ah, isso aí não sei como é que se faz. Tem uma sementinha que você pega no chão. Ah, já sei o que é que é. Tenho boas. Não sei fazer. Não sei, mas eu escutei canibal aqui perto de mim. Não. Não. Olha onde eu estou um tronco solto. Dois, olha. Leva. Faz como eu te disse. Que é mais fácil, se calhar, para começarmos. Eu acho eu. Deixa eu ver aqui. Tem que recuperar fogo. Estou bem a pensar isso. Tem que recuperar fogo. Aham. Aham. Tem que recuperar fogo. Não sei. Tem que recuperar fogo. Tem que recuperar fogo. É claro. Tem que recuperar fogo. É sério... É sério... Mas não falta muito. O que é isso? Pronto. O que é isso de servidor? Você não respondeu? Eu vou ali pegar mais madeira Cuidado que eu estou realizando a ir passear Ok, vou deixar Quero saber como que faz o arco Estou indeciso agora Por causa destas tarugas Destrói esta cena aqui A arca é para destruir, é isso? Qual? Ok, já percebi Pronto, já percebi Fiz aqui uma entrada Para as tarugas poderem entrar Nós queremos que elas entrem Ok Ok Mesmo se ainda fizeste aqui na entrada É muita tartaruga que a gente tem Meu Deus É Tá... Tá... Tá foda Arranjar árvore É... 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 Tá... Deixa sem porta, deixa sem porta. Não, mas eu não passo. Deixa a Sartaruga, né? Pega elas lá fora. Daqui a pouco não vai fazer mais pra frente, não vai fazer armadilha de coelho também. Olha ali é muito, olha que coisa horrível. Ok, pronto. Também tens razão. Tem uma janelinha só. Também tens razão. Pronto, comi. Eu comecei aqui, estou a correr agora um bocadinho. Pra ver se tem aqui mais as madeiras. Quer que eu coloque um pra você aqui, pra esquentar? É, bota aí. E vamos apanhar mais umas madeiras. Pronto. Tá lá, não é que você chegar que você come lá. Certo. Vem pegar mais madeira. Tem mais lá ou tem que cortar? Tem que cortar. Ok. A gente precisa urgentemente continuar essa armadilha. A armadilha, tipo... Sim, mas ao mesmo tempo também... Temos urgentemente que fazer isto, não é? Ah, o muro. Senão... O bicho pega, né? É. Literalmente. Olha, vamos então comer. Tô cheio. Ainda tá a comida, pode ir a buscar. Eba, mais árvore. Quanto melhor, mais melhor. Ó, vou soltar umas aqui e você pega daqui, tá? É, é. É boa. Já vi. Agora sim. Tá quase. Não faça as entradas já. Tá. Só tava olhando ver quantos que faltava. Falta pouco. Se continuarmos assim, fazemos rápido. Digo eu. Vou custar mais uma arvorezinha. Isto agora com as árvores é que está a ficar escasso. Nossa, tá pegando fogo! Tá pegando fogo! Tá pegando fogo, bicho! Está tomando fogo. Agua! Dê tight water. Eita! Eu morri. Tá nesse conoce. Mas eu fiquei com pouca vida. Eu bati na tartaruga e eu voei. É sério, eu voei muito alto! Voei iminiminaisisisisis. Eu voei, eu voei da altura da árvore e caí. A bocadinha também não aconteceu isso. Caraca, véi! Que bug! A madeira já caiu. Vou pegar aqui a madeirezinha. Tô indo aí pegar também. Tá aqui muita madeira. Peguei. Deixa eu pegar uma pedrinha que eu vi aqui, né? Pedra é sempre bom. Vou dropar aqui mais madeira. Mais uma pedrinha. Que se não, pois perde aqui esta vista. Ok, tá. Ui, eles estão aqui! Sai daí? Eles não estão a ver. Não, mas eu sou para ti. Estou a passar perto da casa. Estou a passar perto da casa. Estou a passar perto da casa. Estou a passar por trás deles. Bom, agora é mais difícil deles entrar, né? Que eles não têm tanta inteligência. Vai ser um sacrifício para eles passar por esta porta ali. Sei não. Vai buscar o último tronco que está lá em cima. Ok. E corta mais. Tem um veado aqui, né? Tem um veado aqui. Não toques. Nem se pega. É, vai que ele gama, né? É. Vai que ele pede o número de celular. Cadê o último tronco? Tronquinho, tronquinho. Cadê? Uma pedra. Mais pedras. Mais um tronco que é bom nada. A gente precisaria fazer cama. O que você acha? Para a gente poder dormir e passar a noite. Estão tentando tudo disso. Vou tentar já terminar ali o... A casa. Vamos lá ver isso, vamos lá ver isso. Já está quase feito. Falta só mais uma arvorezinha ou duas. Isto está a ficar de noite também. O que é que tu precisas para a cama, sabes? Vou ver aqui, espera aí. Vamos fazer este episódio um pouco maiorzinho. Mas... Mas mais legal, né? É. Cama, cadê cama? Bed. Achei. Nossa, vai precisar de corda. Corda tem estas coisas. Quanto é que precisas de corda? Uma. Teis algum? Não. Eu não sei como consegue. Já disse, tens de fazer, juntar... E 17 stick. Bom, vou fazer uma aqui já. Estou a ver alguém correr, és tu? Não, estou aqui dentro da casa. Quer dizer, fala sério? Sim. E elas estão aqui à volta então. É, vou acender os totens já. Tem mais totens agora dessa vez. É, se eu quero cortar uma árvore. Deixa eu acender o totem aqui. Ui, vai para dentro da casa já. Deixa eu ver aí. Deixa eu ver aí. Mete você dentro da casa. Calma que eu estou acendendo aqui. Foi um. Calma que eu estou acendendo o outro. Cadê o outro daqui? Não sei. Não sei. Eu sei que vou fazer assim. Quer ver, olha. Olha aí. Sai da frente pra mim. Ai, eu entrei no lugar errado. Droga. Entra. Eu estou trancado. Tartaruga, filha da mãe. Quase, não sei. Ok. Quiseste? Eu estou cá dentro. Não consigo ver. Sério? Não sei. Estou perguntando? Não. Então, está cá dentro. Então não. Tá, entrou um. Ah, tá cheio. Está falando dentro da casa. Não. É dentro do espaço. Sim, entendi. Um bambi também. Bem, é assim. Eu tenho lá um monte de... Aqui tem que mudar isto. Se não... Assim dá bom. Cadê ele? Sei lá. Ele não está aqui mais dentro não. Não, não, não. Falta pouco para terminarmos aqui a casa. Sim, será que dá para terminar nesse episódio? Dá, né? Eu acho que dá, porque cortei ali uma... Uma árvore. Eles estão ali em cima. Estou a vê-los. Também estou vendo. Precisa acender mais um. Não, esse totem está aceso já. Acho que fazer mais um aqui. Fazer comida. Eu vou fazer... Fazer o totem aqui e vou fazer comida ali já. Para ver se consigo para pegar comida, tipo... Já os deixei de ver. Eles andam ali a correr de um lado para o outro. Meu Deus, essas tartarugas estão todas trancando nossa entrada, cara. Pior é que eu não encontro a madeira que eu cortei, sabes? Eu cortei a madeira, mas eu não encontro. Acho que não vai ser neste episódio. Será? Será? É pá, acho que não. Só fizemos um episódio maior. Não, mas dá para fazer. Foge, 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 foge. Já estou-me a ver. Agora eu precisava que... Você tem tronco aí? Você tem tronco? Dropa ele aqui na frente. Dropa ele os troncos aqui na entrada. Não tenho nenhum tronco mesmo. Nenhum. Nossa. Bem, pelo menos eles não entraram ainda, né? É. Bom, pelo menos está mais seguro que antes, né? Ah, sim. Não é assim nada de... Ah, tem comida aqui, tem comida aqui. Quer dizer, tinha, né? Pó, tem assim montes de... Oi, ha aqui um cá dentro. Foge, 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 foge. Entra bem no zero de casa. Droga! Pronto, estou aqui. Está a ver ali ele? Sim. Bate nele. Ah, é só dar. Mas o problema quando tu falhas, acertas na... Na casa. Não, mas é só... mexer aqui ó se conserta eu não vejo tu vejo cadê ele? é por causa que não terminou a parede ainda epa estão a carne a carne aqui não acho que eu coloquei uma aí não coloquei não eu só quero a volta vou colocar duas pra você quer que eu dou um save? não tem vou fazer uma coisa falta poucos gases não tem mais gases ali na cama pode salvar salva 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 pode e deve né eu não percebo eles largam as tartarugas largam tipo a comida tipo morrem é é a impressão que dá que elas morrem vem que comer e já está pronto vai passar do ponto ok eu estou no máximo pronto comigo então porque eu não estava ah quer dizer que está a ficar fixe tá está ficando top eles estão aqui próximo relativamente próximo acho que vou segurar uma um casco de tartaruga se eles vier eles estão vindo não não estão se eles vier eu dou uma tartarugada neles este episódio vai ficar boa da grande é só fugir vamos aproveitar então é só que eu tenho que fazer pegar mais madeira bora pegar uma madeira sim é que eu estou indo fazer estou indo devagarzinho mas estou indo ok eu cortei uma árvore só que já não encontro cuida de mim enquanto eu quebro essa árvore aqui ok quebra essa quebra esta ok ok cuidado rápido e cortar árvore já vai cair a minha também pega já em tudo oh mais uma nossa é muita tronco cuidado eu vi a sombra minha sorte traz o máximo de poderes para o mais próximo possível lá vão é o que eu estou a fazer isso larga aí e depois nós podemos fazer um carrinho que é tipo para trazer os troncos eu sei é tem como sim quantos há aqui mais um mais um dois já vou levando lá porque tem mais um só mais dois ou um leva 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 faz a parte de trás eu vou fazer a parte de trás droga porque eu sempre entro no fogo em que droga que droga eu não consigo fazer este ah ok tem mais é tronco aqui tem tronco sim tem bastante bom dois para mim e dois para você o zinho tem a parte de trás e a parte de trás já fica feita sim eu vou buscar a parte da frente e eles estão bem longe já eba a parte de trás totalmente pronta quer dizer quer dizer está tudo pronto quase quase ó está quase dentro aqui à frente vamos fazer novamente outra correu bem eles não estão muito longe não estou tirando esses negócio aqui em cima eles a correram eles correram eles correram sim mas não para aqui fora comigo vamos fazer a mesma coisa que fizemos agora tem um galho aí? está com um tronco aí? não quer dizer agora é para fazer a mesma coisa que fizemos agora sim deixa eu deixa eu ver outro árvore aqui está bugada vai cair? não, está bugada droga estou aqui estou aqui para quebrar uma está só um pouco longe tá ok tem fogueira tem uma tocha ali na frente alguém com uma tocha é eles perto de mim? não, estão ali na frente estão longe aqui vai queira então beleza vambora importante é ir onde é que está? vambora pega aqui vambora vambora aqui, 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 ali olha que susto foge, foge que susto tem mais aqui lascou agora lascou lascou, lascou muito bora, bora, bora eu estou correndo eu estou sem estamina mas não mas eu não vou largar eles Terminei O que conseguimos fazer, como podem ver... Opa, bicho feio. Eles estão aqui próximo de nós. Daí um save. Um savezinho. Sim, vou salvar aqui, peraí. Olha aí, eles estão bem próximo de nós. E vamos chegar por aqui. Não se esqueçam de subscrever os dois canais. Que mais? Procurem-nos nas redes sociais também. Vai estar tudo na descrição. Facebook, Twitter, está tudo na descrição. Ah, não esquece de deixar aquele seu like, que é muito importante. Exato, e partilhar também estes vídeos e os outros desta série. Se você não é inscrito, já se inscreve, se você gostou da série, para não perder os próximos episódios. É isso aí. Então, está aqui tudo. CcKobe, Igu, Overnalto. Vamos. Tchau. Tchau.